Como é que é pessoal? Tudo ótimo? Já não ouviam há algum tempo? É verdade, eu de por acaso tenho estado aqui um bocado desaparecido disto. Tenho estado um bocado noutros assuntos, mas acho que deveria voltar aqui aos podcasts porque eu pretendo aqui realmente criar alguma consistência. E hoje aqui trago um tema fora do normal, mas que acho que é um tema bastante interessante, que é a questão de diferença entre empatia e simpatia. Aí, pronto, lá está o Alvita agora a virar filósofo, mania que sabe. Não, não tem nada a ver com isso, eu não sei nada. Mas fui a uma conferência há pouco tempo aqui em Amsterdão. Uma conferência, uma palestrazinha. Uma palestra, vá, palestrazinha também não. Uma palestra, que é a chamada Creative Mornings. Basicamente são palestras que acontecem em todo o mundo, em várias cidades. E eu fui aqui há de Amsterdão, que acontece uma vez por mês, se não me engano. E exatamente o tema desta tinha a ver com tradição. Mas a pessoa que falou, falou ou deu um exemplo sobre empatia e simpatia. E realmente perceberam o que é a diferença disto. Eu vou dar um exemplo. No outro dia, quando eu tinha vindo a missa e estava a ir para casa, oito, não, estava a ir até com os amigos, depois eu basicamente, pronto, passei por um sem-abrigo e deu-me um bocado, deu-me um bocado sem diálogo. Devia de ir fazer alguma coisa, porque estava um frio, até nevou nessa noite. E vi que ele estava a mexer de frio. E o que é que eu fiz? Eu parei diretamente, fui lá, fui ter aí um tipo, como se fosse um mini mercado ali ao lado. Comprei uma banana, uma sãs e água e fui-lhe dar. E quando eu lhe fui dar, ele disse-me qualquer coisa que eu não percebi. E eu, pronto, já percebi que ele está a pedir drogas ou está a dinheiro para drogas, porque ele disse dinheiro. Porque estamos em Amsterdão, não é? Portanto, acho que é natural pensar disso. Mas erradamente, erradamente pensei eu nisso. E ele depois disse, e eu aproximo-me e depois, olha, só para dizer que tenho aqui em inglês, não é? Tenho aqui a comida para ti. E ele, não, mas preciso de dinheiro para um hotel. E eu aí, pronto, percebi que realmente que ele precisava, porque estava mesmo muito frio e ele precisava de um sítio para passar a noite. Mas quer dizer, no final de contas eu fiz uma boa ação, não é? Mas realmente eu tive depois uma sensação de que não, não fiz. E porquê? Porque eu acho que eu fui simpático, mas não fui empático. Então, quais são as diferenças de ser um empático, empatia e simpatia? Vou dar aqui uma história que foi contada nesta palestra, para melhor se perceber a diferença do que é simpatia e empatia. Vamos supor uma pessoa... Estamos na rua às 9 da manhã, vamos para o trabalho e ouvimos um berro. E vamos ver o que é que se passa, porque estamos curiosos, mas o nosso autocarro está quase a chegar. Mas vamos ver o que é que se passa. E vemos um buraco no meio da estrada e vemos que caiu alguém lá para o buraco, um senhor. Mas diz, olha pá, está muito escuro aqui, tenho medo, não consigo ver nada. Será que me podem ajudar? E empatia... Não, ele não diz isto, será que me podem ajudar? Não, ele pede nem, mas ajudem-me. E empatia é eu pegar uma escada, ir lá abaixo, ter com ele e dizer, é pá, o molesto também é muito escuro. Ah, mas olha, estamos aqui os dois. Bora lá, vamos lá. E ajudar o senhor. Agora, vamos pôr outra vez o mesmo cenário. que é para percebermos o que é que é simpatia. Estamos na paragem do autocarro, o autocarro está quase a chegar, ouvimos um berro. Viram este aqui, fazer dupla voz aqui. Ouvimos um berro, vamos ver o que é que se passa, estamos curiosos. E a história que me contaram foi, que a senhora contou foi, e o senhor dizia mesmo, olha, está aqui, está muito escuro, olha, te acho que estão ali errados. Zé, pode, te ajude, se há favor, que eu até tenho medo. Não sei o que é que pode estar aqui. E a simpatia seria, é pá, pois é, está muito escuro aí, está. É pá, até acho mesmo que aquilo é mesmo um rato. Mas olha, tenho um autocarro para apanhar, e tenho que ir, desculpa, há de arranjar uma maneira de conseguir. E vamos embora. E é isto. Percebemos a diferença entre empatia e empatia, que é ir mesmo ao sentimento e dizer, olha, eu sei, não estás sozinho, eu sei o que é estar aí. Não, não, também já estive aí, eu também estou aqui e partilho isto e ajudar. Dizendo que também estamos, partilhamos esse sentimento. Enquanto simpatia, não, é o ser simpático, olha, sim, pá, eu sei, isso não é fácil, pá, mas olha, vais conseguir. Eu até pensei que na história que ela fosse dizer que simpatia fosse, por exemplo, nesta história, eu mandar uma corda lá para baixo e dizer, bora, vandos, vandos, vandos. O que para mim até fazia sentido, porque é, opá, estamos a ser simpáticos, mas não estamos a ir lá em baixo. E, portanto, é isto que eu senti, foi, pá, eu fui simpático, mas não fui empático, senhor. Que é, opá, perceber que aquilo que tem é frio, não precisa de comida. Mas, claro, precisa de comida, não é? Portanto, eu sei que, no final de contas, aquilo também acaba por ser bom. E acho que é isto, acho que devíamos ser todos muito mais empáticos. Até acho que devíamos criar um hashtag, empatia maior, devemos fazer empatia maior. Mas, aí até, inclusive, acho que há muitos líderes hoje, os chefes de empresa deviam ser mais empáticos do que simpáticos. Imaginem os vossos chefes. Quantas vezes os vossos chefes dizem, epá, pois é, chatice, não é? Como é que estás? Está tudo bem? Epá, chatice. Mas não te preocupes, vai tudo correr bem. Ok, às vezes, olha, epá, pois é, um chefe dizer, pá, pois é, eu sei o que é isso, pá, eu sei que isso é muito difícil. Eu próprio, quando tive uma situação semelhante, epá, fui em baixo, ou não sei o quê, é logo diferente. Nós sentimos logo uma proximidade muito maior com o nosso líder, com o nosso chef. Se for empatia, se ele mostrar sinais de empatia, e acho que é isso, nós devíamos criar aqui um movimento. Ah, isto agora surgiu, vamos criar aqui um movimento. Para criar empatia maior, as pessoas deviam ser mais empáticas. E é isso. E eu não estou a dizer isto como... Ih, agora o Alvito pensa que ele é que é super empático, não é simpático, ele é bom empático. Não, 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 não é isso. Eu próprio quero ser mais empático. Por quê? Porque eu sou um todo que sabe o que faz. E aí, agora o Alvito, é 100% free. Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started.